Este mês eu decidi aplicar a matemática do Primo Rico pra ir do mil ao milhão, investindo 300 reais no final do mês, planejando tudo certinho pra sobrar esse valor para investimentos, depois de pagar água, luz, internet, telefone e alimentação, será que deu? Ele disse que dava pra colocar 300 reais de mercado, mas eu gastei aqui, ó, 379 de comida fora de casa, né, hambúrguer, pizza, lanche, e mais 840 de mercado, isso que esse mês eu ganhei muita marmita, ganhei não, né, recebi em troca de serviço, de gravação de vídeo, então coloca aí no mínimo 700 reais por pessoa pra comer o mês inteiro. No final do mês aqui o meu saldo, comecei com mil reais no projeto do mil ao milhão e estou com 711 reais, menos 289, será que dá pra investir menos 289? Mas na vida real dos trabalhadores nós trabalhamos muito e não recebemos de forma condizente, eu não estou reclamando, eu acho que eu até ganho bem, mas na vida do pobre nós temos muitos imprevistos, meu carro estragou, não vende tão bem quanto eu pensava que ia vender esse mês, o mercado é muito variável, eu sou autônomo, tanto como advogado, youtuber e vendedor das coisas eletrônicas que eu testo. Eu também fico doente, não consigo trabalhar, eu pago plano de saúde, medicina tá super caro, remédios estão caros, e aí fechei menos 289. Não foi a primeira vez que eu fechei no vermelho esse ano, tem mês que é bom, tem mês que não é tão bom assim, mas não é todo mês que sobe a 300 reais, são vários imprevistos e o meu saldo tá negativo nessa matemática. Será que o primo rico errou aí? Ou será que eu não tô trabalhando 14 horas por dia? Obrigado.